Aí rapaziada, beleza gente? Tô aqui com o Igor Rodrigo, e aí Igão? Visita em Lúcia aqui em casa, oi gente, ó, canal Mambrose, DG, Douglas Henrique, Igor Rodrigo Tem um canal nata aqui, um cabanato aqui do canal, é o Carlos Dutra, Carlão Tomando um vinhozinho, ó, já até brindamos já, ó O meu tá aqui, cadê o teu, DG? Eu não tô bebendo vinho Hã? Não? Cadê o teu? Tá aí já, já matou já, né? Ó, eu vou fazer um desafio aqui com o DG, o meu tá aqui, eu nem mexi ainda Vou pedir pra Loura aqui, assistente nossa aqui, a Loura tá aqui, ó, todo mundo já conhece também Eu vou fazer um desafio com o DG, vou pedir pra Loura gravar, grava aí Loura Pronto, DG, vem aí moleque Beleza, ó, põe mais pra lá Dá pra lá ser, viu? Vai essa parada aí, deixa eu começar aqui Não, o bagulho é sério, tem que ter concentração Põe mais pra lá um copo Tá mais pra cá se tu não pega aí, né Loura? É Dá pra pegar os dois? Dá pra pegar o DG e o copo, se você sentar no chão dá pra pegar você Pronto, aqui gente, ó Vou botar assim, o bagulho é sério Tem que ser... É... Tê pra dar certo, gente Tem que se concentrar, né, certo? Tô falando sério Já tá lidando Não, o bagulho é Entendeu? O que eu vou fazer Eu vou cobrir esse copo aqui Essa taça de vinho E vou beber Todo esse Esse vinho aí Sem colocar a mão no pano Só com o poder Da mente Você é feliz? Tá fechado? Tá fechado E aí? Cadê a Manu? Cadê a Manu? A Manu subiu? Que dia que ela faz lá essas palavrinhas mágicas? Sim, seu Rabinho Tem que ser com cuidado Ah! Tem que ser com cuidado Valeu isso hoje Não é quem enganchou aqui Pronto, tem que ter cuidado Se fosse o copo Você lembra a palavra mágica, meu? Sim, seu Rabinho E pronto Só sem salabinho e pronto Espera aí Eu vou botar uma palavrinha a mais aqui Vamos lá Sem salabinho Faça que esse vinho venha comer o buchinho O cara, mas quem que tá aí? Quem que tá aí? Vê aí agora Não, porque se eu meter a mão aqui Você vai ver na taça Não, não sou idiota É sério? Não, vai lá Deixa eu ver aqui, cara Rápido Não Vem, tira o pão Aí não tem graça Olha só Olha aqui, gente Olha aqui Olha, olha Não, olha aqui Levanta, pô Não, só levantar ele vai pegar a taça Ele acha que você joga Vai aí Tu quer enganar mentiroso? Tá vendo, gente? Quer enganar mentiroso? Vai ser o jeito de eu tirar a mesa Tá maluco, cara Eu peço atenção, rapaz Vamos brincar Pega aí, pega aí Vamos brincar Tá duro, pô Não pegarão? Esse aqui é o do Igor Esse aqui é o do Igor Vai gritar e tem lá Gente, um brinde aí A nossa saúde A várias caçadas aí de 2021 Só não teve a mágica Pô, você me quebrou Eu já peguei, gente Aqui já Você sabia, né? Você sabia? Não, não Não, não Gente, ó O Igor ia cair O Igor ia cair Tipo assim Eu não vi Eu não tinha visto Mas tipo assim Se eu pego o negócio Se eu pego o negócio Quando que é? Você não tinha o quê? Eu não tinha visto isso, não Você não tinha visto? Não, eu não tinha visto Não, mas se eu pego no pano Não tem graça Que você ia meter a mão Não, é que você pega Não, não, rapaz Se é verão Se eu pego DG é que nem é poder É, gente, eu acho que eu tô atrasado DG é mito, pô Tô atrasado, viu, galera Aí, ó Hashtag DG é mito Pode subir aí, ó Salve aí pra todos Do canal Passarote Vamos escrever Não, Jorge Passarote Quem não é inscrito No canal Mua Rois Vamos lá Tá da hora a resenha Vai ter vários vídeos aí No canal Passarote Oficial Que vocês vão ver Praça Oito, né? São Bernardo O moleque tá fazendo um tour Aqui em São Bernardo, né? Do campo Em São Paulo Já foi na Santa Epigênia também E aqui, gente Nós estamos mó contente De receber eles aqui em casa Da hora demais Tamo junto E segue no Ambro também E se inscreve no Ambro também No Ambro também É o canal deles Vamos lá e se inscreve Valeu, galera É, 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 é É, é, é É, é, é Valeu Corta